Fala galera, aqui quem fala vagabos humanos com mais um vídeo de Fortnite E rapaziada, acabou de ser liberado o desafio da quinta semana do Aquaman Então nesse vídeo eu vou mostrar como que se faz o desafio rapidamente Lembrando que se você completar todos os 5 desafios lançados até o momento Você já consegue liberar na sua conta a própria skin do Aquaman E olhem só o desafio liberado hoje Para você pegar o Tredente lá no Côncavo do Coral Você pode encontrar 3 Tredentes ao redor do Côncavo do Coral Exatamente nesses locais que eu estou mostrando aí na tela E eu vou mostrar o local exato de cada um dos Tredentes agora para vocês Um Tredente você pode encontrar logo aqui do lado do Côncavo do Coral Que é essa ilha aqui Entre o Côncavo e esse barco tem uma pedra Aqui em cima da pedra tem um Tredente Que você pode pegar para completar o desafio Outro Tredente fica do outro lado aqui do Côncavo do Coral Também em cima de uma pedra, como dá para ver aqui E o último Tredente fica aqui um pouco mais afastado Mas também fica em cima de uma pedra, como dá para ver Que você pode completar o desafio também Então é isso manos, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo Se você gostou e de alguma forma te ajudou Deixa o likezão maroto porque não custa nada E me ajuda muito Então é isso manos, aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falows E eu fui E aí E aí E aí Vamos lá.